O Marcelo, ele é o Marcelo da Maita e Marcelo, vai! Tocam a sanfona danada Eita, meu amor! Ele vem só porque é pra mim, ele vem passeando Boa noite, Cristalina! Olha, pra mim é motivo de muita honra de estar aqui hoje Meu grande amigo de longa data do Paraná Esse ídolo da música sertaneja, que eu sou fã número um E eu vim aqui hoje participar desse show A convite dele, muito obrigado, tô muito feliz E tentar aqui não decepcionar você, meu mulher O Marcelo é do seu grande cantor, é meu amigo Maestro, arranjador Ele produziu meu DVD, o primeiro DVD do Chico Reitaramá Ele produziu alguns arranjos também de música Que nós gravamos, Marcelo que fez Cada aquela música que você gravou com a sua irmã E bebe pinga de maio de banho de banho de banho de banho de banho de banho Eu bebo em brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo em brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim Eu sou você, é hoje Eu sou uma loucura Porque quando é paixão pra valer meu amigo Não tem Não tem Não tem Não sei o que vi, não sei o que vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Com trezo no quarto, com grado de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Não lembro o que eu fiz De quem eu matei Eu moro em você E assim não com x Seu Deus não fiz nada Se fosse errado Não sou culpado Me tirei daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente Não lembro o passado Não tenho Nenhuma resposta Certamente Serei condenado Eles pensam que sou fingido Mas é a pura verdade, perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada, hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não é do passado, não tenho nenhuma resposta Tentamente esterei com demais, amor